É, rapaziada, tamo aqui, Renan Pepe veio aqui, aqui o react, mais um react, e o Pepe aí representando, né, Menorzinho, Donat, Cauê, e filho também não é desculpa, meu donat, filho não é desculpa pra não ver react, né cara? É, e tamo aqui pra gravar e o Palmeiras com força total, né Pepe? É, diferente do que, assim, diferente não, né, na live de ontem a gente falou que o Palmeiras poderia ir pro time titular, mas eu não acreditava, pensei que ele ia dar uma poupada, mas cara, foi com força máxima, Eu espero que esteja todo mundo bem, eu acredito que isso... Continua com o palpite de ontem O palpite, eu nem lembro Eu falei 2x0 3x1 Palmeiras, altitude é um adversário, né, mais forte do que o próprio adversário, mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar bem Então, bola pro react, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, chama mamãe e papai, valeu Vamos, 17x0 E aí, badalho, sem sombre, só badalho Ô, bom, hein Ah, chutou a cabeçota do Rony aí Puta, é tudo Pênalti Ó o louco, ele ia mandar o chapéu, mano Parabéns, Rony, cara É o louco, mano Olha, mano, ele ia mandar o chapéu Eu pensei que ele que colocou a mão, tá ligado, o próprio Rony, mas não, tipo, o próprio jogueiro Ele ia mandar o chapéu, mano Matou Pô, cara, eu ia passar do laço Eu ia passar do laço Ah, eu ia passar do laço Ah, o cara fez Ele só tem que ver a força, porque Só tantosinho, hein, velho Vai fazer passar vergonha aqui Era uma alta, né, mano É, mano, bate, bate com, tipo assim Ah, sei lá, bate no meio Com a tocada do meio, mano Uma cavalinha Nossa Aê, caralho Ele é muito bravo Ele é muito bravo Vai lá, seu maluco Que filha da puta Já dá muita Porra, mano Deu mesmo uma cavada, hein, mano Cavada Nossa, você é louco Qualidade demais, mano Caraca Olha isso, mano Tranquilo, né, mano Parece fácil, velho Bolou Faz marco Nossa, legal, mano Com aço, mano Caralho, da moral Que jogada do verão, mano Nossa, mano O verão, mano Boa Tá jogando muito verão, pô Tá maluco Cara, será que não tá impedido, mano Não vai ver, né Não tem barra Eu sei, mas Nossa, mas que jogadaça do verão, pô Tá maluco Tá jogando muito esse moleque, mano Deixa eu ver Devolve Batida aí, né, mano Puta que pariu Caralho, que defesa, mano Não tava impedido, mano Que milagre, mano Não tava impedido, não, mano Tava nada Puta, mano O que foi em cima dele, né Caralho Caralho Nossa, amor Céia É verdade É verdade É dois malucos surreal, né, mano Porra, mano Foi muito forte essa cabeçada Caralho, foi mesmo, mano Olha o ô, é com bônus O bônus é foda Acho que ela ia entrar, né Lógico que ia, mano Devagarinho Ah Solamente Olha o verão, coitadinho Tava sozinho Ah, já, já Mentira Bota o outro, louco Broca, Rony Serta o chute Bateu Pelo menos ele Não tem jeito, mano Não tem jeito Ele parece um louco Enquanto ele não fizesse gol de bicicleta Ele não sossega, mano Caralho A bola foi boa A bola foi pra trás A bola dele, mano A bola foi pra trás, mano Cara, que louquinho, mano Que louquinho, mano Ah, essa foi boa, hein Caralho, olha o nível que a gente está, mano Tá vendo o nível que a gente está chegando? Agora o Navagou vai ver Quero ver agora Navagou Imagina, os guataúlhos Muito fã, velho Eita porra Cacete, velho, cacete, velho Caralho, ele voltou Ele voltou, né? Mas é, ele voltou Ele é louco, né? Será que estão voltando? Esse aqui Estão mais pegando Ah, caralho, velho Que merda, velho É o rastrig do homem? Ah, e agora? Nossa Nossa Nossa, batata Vamos derrubar Olha Nossa Que que isso? Caralho Caralho, que golaço Boa, Navagou Que golaço Ah, Navagou imitou o Pedro Não precisa de botar Chupa, trouxa Caralho Navagou, mano Navagou não gosta do petroleiro, hein, mano Caralho, o Navagou puxou na canhota na direita Caralho Que golaço Que beleza, hein, mano Não, foi o que chega, hein, mano Caralho Estou bem, Navagou, hein, mano Borrão Borrão Não Não, vai dar impedido Ah, o Wesley, mano Caralho Será que ia entrar? Aí, ó Acho que sim Ah, porra, cacete Agora vai ser mais um gol Caralho, oi, fodeu Imagina Caralho Caralho Assim Aí, impecável do Palmeiras Dava pra fazer mais, né, mano Fazer mais, cara Mas tá ótimo, né Maravilhoso O Palmeiras tá classificado já com dois jogos a menos, né Agora são dois jogos em casa O Palmeiras já tá classificado Cara, e é isso Agora com esse calendário maluco O Palmeiras vive e já tá classificado É muito bom Vai fazer o time descansar Enfim Cara, partida excelente Veiguinha Tu é zica demais, velho Três gols do Veiguinha aí Navagou também, entrou Navagou brocando Brocou também E teve bike do Rony Teve bike do Rony, né, rapaziada Vocês viram aí no react aí Mais uma vez ele tentando dar aquela bike maravilhosa dele Bom, grande abraço pra todo mundo Deixa seu like Não esquece do like, rapaziada Clica agora no like Deixa o like, ativa o sininho Se inscreve no canal E um grande abraço pra todo mundo Valeu Falou 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 Falou